Fala, pessoal, André aqui, beleza? Hoje mais um Faz o LNews ao vivo, cara. Todas essas notícias foram indicadas por vocês lá no nosso Discord, discord.gg.gibiart e a gente vai falar aqui hoje sobre várias coisas muito legais, tá? Primeiramente, a hipocrisia da esquerda, obviamente, que se a gente fizesse aqui um canal, poderia ser hipocrisia news, né, cara? Porque é complicado mesmo, dá uma olhada aqui. Assassinato de jornalista, perseguição a mulheres, proibição de igrejas, conheça o ditador árabe, ditador árabe, que deu joias a Bolsonaro. Olha que interessante, né? Lembra do ditador que deu joias pro Bolsonaro? É o ditador que fez perseguição a mulheres, proibição de igrejas e assassinato de jornalista. Só pra vocês entenderem quem é esse cara, esse cara mandou matar um jornalista dentro de uma embaixada, picaram o corpo do cara, botaram numa mala e levaram embora. Esse é o carinha que deu joias pro Bolsonaro, né? Mas agora o Lula se encontrou exatamente com a mesma pessoa. Exatamente a mesma pessoa. Lula tem reunião nessa terça-feira com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Quando Bolsonaro se encontrou com a mesma pessoa, a pessoa era um assassino que matou jornalista, perseguição a mulheres, arremesso de homossexuais em cima de prédio e tudo mais. Mas, quando esse mesmo cara, esse mesmo príncipe árabe, se encontrou com o Lula, aí ele, show de loja, levaram ele pra aquele programa do Gugu, né? O Gugu pintado de preto, levando ele pra fazer as compras, faz, corta o cabelo do cara, finge que é mendigo por um dia, não sei o que, tá ligado? E aí, só que quando ele se encontra com o Lula, aí ele já é o príncipe herdeiro. Aí é o príncipe da Disney. Quando você pensa em príncipe, você lembra o quê? Eu lembro a Jasmine e o cara lá, o príncipezinho voando no tapete, tá ligado? I will show you the way I will show you the way I will show you the way Eu imagino o Lula e o Osama Bin Laden lá andando num tapetinho, tá ligado? Tá ligado? O Lulinha de bracinho aberto. Yes! Osama Bin Laden! É nóis! E o Lula traz. Vamos vender petróleo. Deixa eu entrar no OPEP. Tá ligado? E é assim, cara. Olha a hipocrisia da esquerda. Quando o Bolsonaro se encontrou com exatamente a mesma pessoa, era um assassino. Quando o Lula se encontrou com o cara, príncipe. Não sei por que estão preocupados, diz Lula, sobre o veto da desoneração. Claro, pra um parasita desses que nunca investiu nada e que a vida inteira dele trabalhou com dinheiro roubado da população, ele não consegue entender o que se chama essa tal de desoneração, tá? Só pra vocês entenderem, o Estado, ele dá um benefício às empresas, onde ele... Cara, eu vou explicar isso muito simples. O Estado dá um benefício às empresas aí, que fazem... As empresas têm muitos funcionários, eles dão um benefício pra essas empresas, que eles não precisam pagar 20% de imposto. Simples. Simples assim. Sobre o salário dos funcionários. Agora, o Lula vê toda essa brincadeira toda, todas essas empresas que têm muitos funcionários vão ter que pagar 20% a mais sobre o custo dos funcionários. Então, o que as empresas vão fazer? Vão demitir gente pra caralho. Então, se preparem que ano que vem, ali por janeiro, fevereiro, irmãos e irmãs, alguns milhões de desempregados a mais dentro do Brasil. Mas, pelo menos, né, cara, antes do governo do Bolsonaro, cara, eles estavam com emprego, estavam pagando mais barato em várias coisas aí, mas era numa ditadura. Agora, pelo menos, estão desempregados numa democracia, não é mesmo? Lindo, lindo e maravilhoso, né? Vamos ver aqui, ó. Amizade de Bolsonaro com um ditador anticristão. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Meu Deus, Bolsonaro... Olha só a imprensa aqui, ó. Bolsonaro, amizade de Bolsonaro com um ditador anticristão. Eu imagino o Bolsonaro andando de mão dada com o Satanás quando tu fala que o cara é anticristão. Quando você imagina um anticristão, eu imaginei o demônio. E vocês? Eu não sei o que vocês imaginaram. Mas o Lulinha tem reunião nessa terça-feira com o príncipe herdeiro da União Saudita. I show you the world. Pega a vanca, a pombinha da paz, a pombinha da paz voando. Tá ligado? O Lula jogando o cabelo. O Lula jogando o cabelo. E o príncipe Osama Bin Laden subindo lá. Ai, meus queridos. Ai, meus queridos. Olhem documentários sobre esse príncipe. Ele tem carro feito de ouro. Um monte de putaria, né, cara? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Negócio desfeito, cara. Vou pegar meu recurso e tirar do país. Desempresário, após Petrobras, desistir da venda de refinaria no Ceará. Leia a entrevista, né? Só pra vocês entenderem, teve uma refinaria que foi vendida, acho que no passado, né? Pra esse cara, né? A empresa dele botou alguns milhões de reais ali, compraram uma refinaria da Petrobras, né? E a Petrobras recebeu o dinheiro, o negócio feito, tudo feito, tudo certinho. E eles voltaram atrás. Era o Ctrl Z. Sabe quanto dá vários Ctrl Z pra voltar as coisas? Voltaram e falaram que não vão mais entregar a refinaria pra ele e tudo mais. Pô, pô, pô. Obviamente tem multa, né? Vai ser milhões e milhões de multa pago. Mas é com o dinheiro de quem? É com o dinheiro da pobre... Com o dinheiro da pobritude, né? Então o governo vai ter que pagar agora multa pra essa refinaria que eles não querem mais vender. Entendeu? Claro, isso vai ser pago com quem? Com o teu dinheiro aí de casa, né? Governo Lula não vai mais... O governo Lula não vai mais taxar importações de 50 dólares. Olha que interessante. Dia 18 do 4, governo Lula não vai mais taxar importações de 50 dólares. Só que, claro, isso aí o governo sempre fala pra ganhar o apoio da população dos idiotas, né? Porque agora já foi passado na lei de diretrizes orçamentárias pro ano que vem a taxação de menos de 50 dólares. Tá aqui o picolé de chuchu. Geraldo Alckmin, presidente em exercício... Alckmin, presidente em exercício, anuncia que imposto de importação passará a ser cobrado também em compras internacionais abaixo de 50 dólares em sites de compras online como Shen, AliExpress, Shopee, entre outros. Aí, ó. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo que é isso que a esquerda faz? A esquerda fala assim... O nosso governo é pelos negros. É pelas crianças. É pela pombinha da paz. Né? E pioram tudo. Pioram tudo, fazem exatamente o contrário. Mas eles falaram uma coisa e fazem outra. Isso é sempre o que todos os governos de esquerda fazem. Todos os governos de esquerda fazem aí, tá? Deixa eu ver aqui, cara. Nós tivemos aqui... Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Governo Lula quer voltar a utilizar o BNDES, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cara, o nome do banco já é uma piada, né? Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Vocês lembram quando esse banco emprestou não sei quantos bilhões pra JF, JBS comprar frigoríficos nos Estados Unidos? Eles fizeram realmente muito de desenvolvimento econômico e social dentro do Brasil, né? Eles fazem o desenvolvimento econômico dos amigos do governo, né? Isso é sempre feito, né? Então o governo Lula quer usar de novo o BNDES para financiar obras no exterior. Olha! Nessa segunda-feira, dia 27, a administração enviou um projeto de lei ao Congresso para retornar os financiamentos de projetos em países no exterior. Eu imagino quais os países que eles vão fazer financiamentos, né? Sempre em países de outros ditadores também de esquerda, né? A esquerda se retroalimentando, né, cara? É simplesmente assim, tá? Aqui nós temos, né, cara, uma foto bem antiga, né? O Lula aqui, vermelho da cachaça, provavelmente. A pergunta é simples. Se você indica um amigo de longa data para o STF e cai um processo seu na mão dele, de que lado ele vai ficar? De que lado ele vai ficar, será? De que lado ele vai ficar, será, galera? De que lado que o Flávio Dino aqui, a esquerda do Lula... Tá até com a mãozinha, tá até com a mãozinha no ombro, hein? Tá até com a mãozinha no ombro aqui. Só que aí o pessoal fala assim, nossa, André, o Lula vai botar um amigo de longa data no STF. Você não acha errado. Filho da puta, o Lula botou o advogado dele, que também é advogado de longa data. Colocar um amigo de longa data pra mim é o menor dos problemas, irmão. Eu achei que o Lula ia indicar a Janja pro STF. Eu, sinceramente, sinceramente, eu não ficaria nada... A minha surpresa seria zero. Se ele colocasse a Janja como ministra do STF. Ah, estão pedindo mulher e a Janja é meio... A Janja não é muito branca, já passa por negra, né? Já que o Dino... Se o Flávio e o Dino passam por negro, a Janja passa a mulata, cor do verão, entendeu? Cor do Brasil, entendeu? Eu, a Jay, eu, 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 sinceramente, eu não ia ficar nem chocado. Ele ter botado um amigo de longa data pra mim não chamou atenção. Ele já botou advogado de longa data, né? Provavelmente na próxima indicação... Quem vai ser a próxima indicação de Lula para o STF? Hitler? Stalin? O Darth Vader? Não sabemos. O que nós sabemos aqui é verdade. Aqui já foi roubado 2.794.117.000.000 aqui da classe produtiva da sociedade, que somos eu e você, entregue pra classe improdutiva da sociedade pra fazer obras superfaturadas, pra fazer desvio de dinheiro, pra fazer rachadia, pra contratar amigo, pra trabalhar em cargo comissionado, pra tudo isso, pra espalhar a democracia pujante que nós temos aqui dentro do Brasil. Então faz o L, galera, porque falta apenas... Toda essa desgraça econômica e fiscal que aconteceu no Brasil nos últimos 11 meses é só a cabecinha. E você sabe que cabeça... Depois que acreditou a cabecinha, cara, imposto não tem ombro. Nós temos aí mais de 3 anos e 3 anos e 1 mês ainda de uma democracia pujante, uma democracia relativa, uma democracia linda e maravilhosa que com certeza vai penetrar no seu interior, querendo ou não. Não vai fazer uma penetração não solicitada em você e em toda a sua família. Faz o L, porque a democracia pujante não vai deixar pedra sobre pedra. Então bora lá. Vamos continuar a nossa live stream aqui, tá? E aí, e aí,